Os dicionários soneram duas das três acepções que certamente estavam presentes no horizonte de sentido de Drummond quando ele compôs o texto. Aqui, no nosso caso, normalmente nós conhecemos histórias de insetos que devoram livros e dicionários. Neste caso, os dicionários é que devoraram o inseto e ainda arrancaram a flor. É preciso reconstituir essa plenitude de sentido para que o poema renasça em todo o seu vigor. Obrigado. Obrigado.